Pois é, hoje é dia dos pais e eu quero estar fazendo uma homenagem ao meu avô. Mas o meu avô é uma figura, um figuraça, seu Júlio Pento. Eu fiz um vídeo aí e vocês vão ver que grande homem é esse. Preste bem atenção no que vocês vão ver. Melhor vocês conferirem, dá uma olhada aí no que está por vir. Seu Júlio Pento. Sei lá, que tempo o Papa está lá. Estão em Roma? Em Roma, naquela casa lá. Ele deu outra coisa para lá, nesse tempo ele que era o rei de lá. Ele está lá até hoje porque é cor, prata, ouro, nunca está lá. Você pode encerrar a terra de Roma. Está lá. Não está encerrado, está lá no modelo. E esses homens aí, e hoje eu vou tomar a feita aí. Tu não é? Naquele tempo, Deus olhou do céu para a terra, só viu aquele homem justo e tinha mais gente. Eu digo que os injustos já escaparam. O cara ele disse, não sei que eles já escaparam. Os injustos já escaparam. Porque ele só escapou, a família que não é. Só Deus, só aquele homem que era justo, naquele tempo. E hoje será que tem alguém justo? Hoje? A família que é tudo, né? Porque é tanta injustiça que a gente reta, que a sociedade faz. As filosofias de seu Júlio. Como esse negócio do dia dos pais. Dia dos pais é um meio de comércio, né? Tudo bem, está louco, né? Ficou interessante e eu falei para algum lado. A gente era muito sério. Esse segredo, esse é um segredo de Deus. Porque não nasceu de uma pessoa hoje, né? Para não ter pai, né? Para não comemorar o dia do pai. E já não comemorar o dia do pai. E tem coisa que eu acho que injusto. Injusto. Mas será que hoje, em nenhum lugar do que nasceu... Não sei se que é nosso ingresso, hoje não tem nem uma pessoa que faz a indiretá-la. Só todos os mil tem. Eu não entendi. Dificilmente acontece isso aí. Dificilmente. Faz o desenho na igreja, pode ter o quê para fazer a indiretá-la. Porque ele tem a lista de todo mundo lá, sabe? Quando a gente já foi... Carregado da Sociedade de Homem, eu tinha a data de todo mundo. Eu sabia o que o cara era fazendo a indiretá-la. Do mesmo jeito, o cara lá, o que a gente diz lá, o culto, o irmão Delil, ele tem o nome de todo mundo. O dia que começou a nascer, o tudo, para saber o que ele faz a indiretá-la. E hoje não tem nenhum. Ele admirou, o cara de ouvir eles falem, não. Eu não entendi o que ele falou. Ele nem pode ser nenhum, nem... Não, agora para tudo. Olha só essa risada. A risada mais gostosa de se ouvir. Eu tinha uma criantinha. Todo mundo deu risada que o menininho lá, desse tamanho, do irmão Codoalo. Agora fica começando a falar, botar uma garrafa dele que eu andava pisando em cima. Por mim, eu pensei, eu não contei não, eu tinha mesmo esquina. O menininho comemorado com o dia dos padres, né? Cada um com uma garrafa toda. E tinha o filho do irmão, do irmão, do irmão Rio. Então, eu estava agarrado a ideia de guardar essa. Ele disse, não, eu não entendi nada. Ele disse, não, eu não entendi nada. Eu estava me sentindo assim, tá por lá. Não, eu queria mais ver ele na frente. E tudo falando no microfone. Aí tem irmão que fala assim, o relógio do meu pai é tão grande, o relógio do meu pai dele estava pisando dentro, o relógio do meu pai é tão grande, é do tamanho do meu amor que eu sinto por meu pai, né? O relógio do meu pai só chega atrasado. Ele chega atrasado, as coisas que é do tempo. Aí eu estava lendo hoje, saí, de manhã, esse negócio aí que eu estou falando do Rio Salamão, que aconteceu uma cerca lá de Itaetos, né? E estava todo mundo passando fome. Você botou aqui, querido? Foi eu. Ele próprio que comentava o Leite da Nascida. Cadê? Já fez a entrevista? Não, não, vamos lá ver depois. Depois, é. Ele se não está preparado. É. Porque, quando nós chegamos lá, eu vou lá, para mim lá, a casa do creme. Mas aí, aí, que ela vai ligar para a casa da Rosária? Mas é de tarde. Não está bom. De tarde? Pô, bem, mas se eu ligar agora, não precisa ligar de tarde. Ah, é. Um simples telefonema. É só um telefonema. Olha só no que vai acontecer. Cláudio, Cláudia. Aqui é a Cláudia. Marzinho. Mas só que não tem número nenhum aqui. Está por aí. Cadê o número pequeno? Ah, é aqui na frente. Cláudia, Cláudia, Marzinho. Essa letra vai ali. Aqui, ó. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui, Marquinhos. Foi a Cláudia que ligou ou foi a Dora? Ou foi a Dora? Não, foi a Dora. A Dora não está ligando para a gente. Só acabei de falar que é a Cláudia, rapaz. É, foi a Cláudia. A Fátima ligou, mas aí a Cláudia foi que tomou o telefone e já falou. Então, ela deve estar lá. Pô, mas ela deve estar lá na casa do Marzinho. Na casa do Marzinho. Não, eles estão tudo na casa da Cláudia. Pô, gente, mas se... Aí ela deve ter telefone. E aí, quando ele sai mesmo? Não, nunca deixar. No celular, não sei. A senhora colocou o número do Marzinho no M também, no D. Tem, no Marzinho tem o Marzinho. Na... Aí, aqui. Deixa mesmo. 26, 81. Não, aqui é 87. Aí, deixa aqui. Pode ligar na casa. 26, 81. Agora, vamos ver a ligação, porque ela disse que estão mexendo nos filhos lá. Dá uma olhada no que ele disse a respeito do leite. Minha avó ainda falou, hein? Minha avó ainda disse. Dá uma olhada no leite. Ele botou aqui, Teste? Foi eu. Ele coloca que comecei a dar o leite dela. Não, não. Cadê já? Ele fica ali, Cláudia. A mulher tá comendo. Meu Deus, não pode. Eu não entendi o que ele falou. Que porra. Que porra. Olha, olha. 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 Olha, olha que eu vou fechar a linha também, né? É, tá vendo. Tá aí, ó. As folga aqui é tudo entupido. Só de leite, tá vendo? Legal, você me vira e mexe ou sai correndo que eu deixo lá em casa. Tá registrado. Ai, meu. Essa é a melhor fala. Ela fala, ela fala com a piedade. Ô, tia, eu queria tanto que vocês viessem aqui na minha casa, que eu nunca fico em casa. Ela trabalha, né? E ela tá aqui vendo. Eu nunca fico em casa com a autora. Não, mas não é. Eu tô chamando. Ela tá na casa do Mazin. Ela não tá na casa do Mazin. Ela tá na casa dela. Não. Tá na casa dela. Ele tá chamando, ela não tá atendendo. Ela tá na casa do Mazin. Tá. Tá tudo na casa da Glaucia. Peraí, ainda não tem o meu celular. Não tem o meu celular, não tem o meu celular. Não tem o outro número e pronto. Vamos ver onde que eu não tá. É muito simples. É. Se não tá na casa dela, se não atender, se não atender, por quê? Tá todo mundo lá, toda vez que você tá fazendo um barulho, não tem o meu celular. Tá todo mundo na casa dela. Não escutou. Então, não mandou. Tá, pode. Na Cláudia, não é isso. Vira do outro. Não precisa. Deve cair. Tá chamando. Vira do outro, filho. Vira do outro, filho. Vira do outro, filho. É muito legal. É muito legal. Vamos lá. Tá aí, tá aí, ó. Mas... Ela não tá na casa dela. Tá bom. Vamos ver onde que ela tá. Tá. Então, tudo na casa da Cláudia. Acabei de falar barulho. É na estante, rapaz. Mas lá é no estante. Eles têm carro. De assim, agora ramos. Pega dentro do carro e vai embora. É. Não, senhor. Tá tudo na casa da Cláudia. Tá tudo na casa da Cláudia. Por favor, vamos lembrar o dia dos pais na casa da Cláudia. Mas depois eles voltam. Vamos comprar coisas. Vamos, vamos. Eles compram as coisas lá em Taguíde. O mercado deles só lá em Taguíde. Lá onde eles moram, não tem mercado. Não. A casa da Cláudia é fora da cidade. Já tem uns dois quilômetros, mais ou menos. Que lugar? Lá em Taguíde. Onde é que é Taguíde? Taguíde é no estado do rio. Ah, no rio. Então tá tudo na rua. Só assim. Quando ela tá com uma poupadinha da tarde feia, com uma poupadinha feia. Não. Tem que procurar. Tem que procurar o telefone. Eu juro que eu não tenho telefone da casa. Não é esse daqui de Taguíde, da Cláudia? Não é esse aí, não? Tá dentro da Cláudia e tem de Márcia. Pois é. Aqui tá a Cláudia aqui, ó. Cláudia. Ah, então aqui tá escrito Cláudia. Aqui escrito Cláudia. Foi bem, mas a minha voz não tem que ter. Lincendo. Pria... Caudinha, leva aqui o frio da Cláudia. 500 latinhos. 500 latinhos. 500 latinhos. Tá escrito Cláudinha, aqui ó. Acertoumão. Cláudinha. PS 21 pode ser aqui. Tem que ser aqui. E quem tá escrito Cláudia. Também, ó. Um vasinho. Outro número aqui, ó. É. Vai aparecer ali. Liga aí. Liga dele. Aqui. Tá ligative. E deve ser isso aí. É muito bom. Foi de 10, 0,3, 94. Fazer uma barra. Não sei. Não sei. Fazer uma barra. Não sei. Não sei. Mas é assim que eu tô calmo. Eu tô calmo. Eu tô calmo? Agora eu tô com beleza. Tá calmo? Maracují. Aí eu vou falar aqui. As filas. Filosofias de Seu Júlio. Eu cortei o fundo do meu. Quero ele encher. Meu saco não tem boca e nem tem fundo. Se você bota por avô, cai por fundo e vai embora. Alô? Bom dia. Aqui é o Seu Júlio. É na casa da Claudinha? Na casa de quem? Mas é no Rio? Ah? Se engano, é na casa toda. Ela vai descobrir a conversa. Ô Benê, você conhece o Marlin? O pai da Claudinha, não? Então, desculpa aí, viu? Que eu tô aqui lutando pra ligar lá pro Rio, né? E trouxe o telefone aqui, mas tá uma bagunça fora de sério. Ah, agora a gente quer saber disso não. Desculpa aí, viu? Tchau, então. Então, o que que acontece? Alguém colocou o mundo aqui errado. Moral da história. Ele não conseguiu fazer a ligação. Mas esse é o meu vô do meu coração, Júlio Bento. Tá aí a minha homenagem do seu neto, neto filho, Wesley. Deus abençoe, vô. Tamo junto. Te amo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.